Fiquei maluca Nunca fale de amor Por você me abandonou Nunca fale de amor Me lembrei dos velhos tempos Por você me abandonou Diz que não dá Só o que quer mais Depois se arrepende e volta atrás Tá na cara que você ainda não sabe o que quer Não vou insistir Quanto mais o tempo passa Mas esqueço você É melhor se decidir Tá na cara que você ainda não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa Mas esqueço você É melhor se decidir Tocar Nunca fale de amor A vozinha, a vozinha Pois você me abandonou Nunca fale de amor Pois você me abandonou Diz que não dá Não me quer mais Depois se arrepende e volta atrás Tá na cara que você ainda não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa Mas esqueço você É melhor se decidir Tá na cara que você ainda não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa Mas esqueço você É melhor se decidir E voltar Pra mais Alô Luiz Nascimento Alô Pafá Alô Pafá